Boa tarde galera, galera massa do canal, uma satisfação imensa de estar mais uma vez com vocês aqui no canal Feiras e Eventos e Criações, desde já quero agradecer a todos vocês aí galera, pela força, bem lutando chegou no canal, se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu joinha para não estar nos fortalecendo curta, compartilhe o vídeo, comente, é isso aí, quero desejar a todos um feliz natal e um próspero ano novo um grande abraço a meu amigo parceiro de canal, Pedro Florencio, testado e aprovado, ano de hoje era para a gente estar em Guaraci mas infelizmente não deu certo, o canal Feiras e Eventos está marcando presença, vai ficar para a próxima a corrida do Boi Salgadinho, um abraço a meu amigo Lidomar, grande patrocinador aqui do canal e a toda a família que faz parte do grupo Feiras e Eventos e do canal Feiras e Eventos sinta todos abraçados aí galera, vamos aqui dar uma pesquisada, uma olhada aqui na feira para vocês ver o movimento, é isso aí galera, tamo junto, agradeço mesmo de coração aqui na frente que vem nos dando, vamos aqui a pesquisa, que eu te peço aqui, valeu, vou de bora galera Têm o açúcar Подoba o agr couldnça-bora no sanguíneo um dia porque a minha mãe não me lembra aqui na frente e ele não me lembra, vai ficar mais um dia antigamente no avó ali, vou de um escaseiro ou vou de uma braço, o que . 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 aqui galera, barato aqui coisa boa de qualidade alô galera do canal Feiras e Eventos mais uma vez feira de Aralipina feira de todas as sextas-feiras desde já agradeço a todos aí forte abraço a todos Feliz Natal a todos e um Próspera Ano Novo galera sinta todos abraçados aí 330, é Gilberto? 330, é? vai dar 300 uma pela outra, né? 300, uma pela outra quase que não olha galera, feira aqui todas as sextas-feiras quiser comprar bicho bom procurar a nossa amiga aqui Giliar estourada aqui olha galera, que vai dar 1 A gente vai se pegar aqui pra lá. Pô, eu vou dizer ali pra cá, mas a gente vai se reparar. O que é quatro? O que é? O que é que a gente vai ficar aqui? R$250,00? R$250,00, que está na rua com a gente. Pelo que ele vai ficar aqui dentro da família que eles não há. R$250,00. Atrasando a casquinau aqui, ó. Quanto é que ele tá pedindo? Quanto é? R$ 400,00. R$ 400,00 aqui, ó. R$ 400,00. 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 Eu vou morrer aqui a cabeça preta, como é que você vai fazer? Aí essas ovelhas eu ia dar de comer com elas, agora se você quiser comprar, eu lhe renda tu, já que não é agora. Lhe renda elas até R$100,00. Igual a beça vermelha da avenida, né? Tá. Mas tem algumas aqui que não tá, ó. E aí você vai tirar com uma arma. Aí eu só sei lhe dizer se você vai se aclarar, meu velho. Ó, se você ver aqui, ó. Se você ver aqui, o rebô aqui, o rebô. Aí como eu peço essas aqui, essas aqui, essas marmagas aqui. Aqui elas são as marmagas. Quer dizer, não tô entendendo que o senhor quer as marmagas desse jeito, né? É. Marmagas aqui. E aqui o senhor não tem metal. Segura, não. Vai, vai. 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 R$ 400,00 É um cabrito firme ou um macho? Um cabrito macho Olha galera, R$ 400,00 Coisa boa de qualidade Feira aqui em Aralipina Toda a sercoteira galera Movimento na feira aqui galera R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 170,00 Aqui galera Aaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaaaaah! Pera porra! Agora está! Agora está! E assim só! Aaaaaah! 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 Ele tá entrando a foto de um pedaço? É a capa desse peixinho? E a capa desse peixinho? A cascada é 400, né? E aí, meu joelho? Tá beleza. Eu vou tirar a minha. Viu? Não vai dar um bicho bonito para mim. Não vai dar um bicho bonito. E aí, vai? O Marcelo fez tudo aí, né? Não vai dar um bicho bonito. Amém.